O vídeo é brasileiro, gravado há mais de 12 anos atrás. E é até difícil encontrar a fonte original desse vídeo. Mas nele, basicamente, alguns amigos estavam reunidos em uma casa. E enquanto isso, um deles estava testando uma câmera que havia acabado de comprar. Só que enquanto ele estava ali filmando os amigos, uma coisa muito estranha aconteceu. E deixou ele com muito medo. E aí, fim da festa aí, pessoal. Comprei a câmera nova, vamos colocar um vídeo no YouTube aí. As duas ficam postadas já, com sono. E aí, Thiago, a câmera que eu comprei nova aí. Vermelhinha e tal. Vocês já esperaram uma festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mano, eu vi uma coisa aqui, Thiago. Eu tenho uma coisa pra surtir, velho. Tô falando sério, cara. Tô falando sério, vem aqui comigo, cara. Eu vi uma coisa sim, cara. Nessa ocasião, eles haviam acabado de chegar de uma festa. E enquanto esse homem gravava, foi possível ver o que parece ser uma pessoa passando pela janela.